Ora bem, depois de ver alguém fazer uma sans em cima de uma mota com ela em movimento, eu decidi fazer o unboxing de um Gamble! Com a mota em movimento! Olá, maltinha! Cá estamos nós novamente para mais um unboxing! E hoje vamos fazer o unboxing de um Gamble que já fizemos do outro mais pequeno. Este é de três eixos. É mais interessante que o outro, embora este, infelizmente, não se preste à mesma utilização que o outro, nomeadamente no que diz respeito a utilizar na mota. Ora bem, este vem, tal como o outro, numa bolsinha da FeiyuTech. Toda bonitinha! E aqui dentro temos, ora bem, temos o nosso Gamble. Este é um Gamble que tem uma particularidade, que é o facto de os eixos em que ele trabalha funcionarem todos em 360 graus. Ou seja, normalmente, eles rodam até um certo ponto, param, no sentido inverso até um certo ponto e param. Este não! Este tem a faculdade de conseguir fazê-lo 360 graus. Tem outra vantagem que é, é possível ligar aqui, neste cantinho, a GoPro. Ela fica ligada aqui, certo? E ela, ao ser ligada aqui, pode ser carregada à medida que vai sendo utilizada. Certo? Certo, maldinho! Agora bem, isto traz uma espécie de um Joystick para controlar o Gimbal. O que mais é que vem aqui? Vem para ampliar o cabo. E terás também a possibilidade de ser colocado num tripé ou numa base que permita aterrachá-lo. Certo? Certo! Temos aqui um carregador. Temos aqui dois conjuntos de baterias. Certo? Certo! E agora aqui o que é que vem? Vem à semelhança do outro. A pen para carregar o software. No caso de haver uma atualização. O cabinho para ligação USB para carregar as baterias. E este aqui para ligar, se não estou em erro, na GoPro. Certo, maldinha! Certo! Certo! Deixa-me ver que mais é que vem aqui. Ora bem, isto aqui são só papéis. Não tem assim nada de especial. Exatamente. Aliás, este último cabinho é para servir de output. Exatamente. Ou seja, isto é ligado, supostamente, deste lado. Correto. 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 Exatamente. E podemos ligá-lo a um monitor. Ora bem, isto não tem assim mais especialidade que chame propriamente agora a atenção. Acho que a maior vantagem deste modelo, além dos três eixos, que o outro que eu recebi para, que dá para usar na moto, tinha a desvantagem de ser apenas de um eixo. Este, além dos três eixo, tem a vantagem de fazer os tais 360, enquanto que os outros prendem, este não. Este dá completamente a volta em qualquer um dos eixos. Certo, maldinha! Certo! Pessoal, grande abraço! Fiquem bem! Fui! 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 . 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 Tchau, tchau.